Explicando o porquê a Kane é tão bom, cenário transparente. Vamos ver qual é que vai ser a pio do nosso querido Gabriel Perecino dessa vez, hein? Tô muuuito ansioso. Vamos lá. Moçada, eu tô gripado. Então se minha voz estiver um pouco estranha, é por isso. Tamo junto, carinha feliz. Melhora, tipo, piscina, tá? Do piscina do futuro. Olha... Passado, quer dizer. Não sei, isso... É, pra que me... Você é amigo do piscine? Gabriel Hétero. Eu não sou, mas adoraria ser. Amo piscina de paixão. Conhece? Sabe que eu não sou muito fã de fazer vídeos? Pô, assim, piscine, caralho. Porra. Sem querer te criticar, mano. Mas tu me mete um LOL na minha cara? Tá, é um vídeo sobre a Arkane, né? Mas assim, tu poderia dissociar do LOL, mano. Arkane, eu trago. Eu aceito. Mas ver uma gameplay de LOL não dá, meu querido. Aí não dá. Dos que tu pode ver no Waynerd. Sei lá, eu não vejo muito sentido em falar sobre algo que alguém já falou melhor do que eu. Ah, então fudeu, piscina. Então fudeu, piscina. Fudeu pra caralho. Vai falar de mais nada. Então é por isso mesmo que esse vídeo é uma explicação de porquê Arkane é bom. Se tu tá com dúvida se vale a pena ou não assistir a série, vale. Vai lá assistir. E antes da gente ir pro vídeo, se inscreve aí, vai por favor, meu queridão. E dá aquela ajudada de queicando no like, mano. Ah, eu vou te dar o like, piscina. Pra tu ver como eu sou seu fã. Pelo amor de Deus, você nem imagina quanto isso me ajuda. Sem mais delongas. Vocês não like no meus vídeos? Você aí! Você dá like no meus vídeos? Então deixa o like aqui e se inscreve no canal também. Eu amo piscina, tá? Não sou reter dele, não. Bora conhecer o seu universo fantástico e muito curioso. Dá uma quicada no meu like. Cara, eu tenho o que falar. Eu odeio séries. Tipo, eu não tenho paciência. Óbvio, né? Caralho, é engraçado, tipo assim, que o piscina realmente ser aquele estereótipo de otaku. Muito fã de seinen, que odeia séries e tudo mais, tá ligado? Nossa, velho, ele tá me surpreendendo. Porque ele realmente é aquela persona, né? Isso é muito foda. Eu pensei que não existia, de verdade. E é por isso mesmo que eu não... Sim, a Arkane é seinen. Não queria nem ver a Arkane a princípio. Tem muito drama, tá ligado? Mas mano, eu nunca fiquei tão empinotizado com uma animação quanto eu fiquei com a Arkane. Bom... Eu vi todos os episódios. Aposta, ele vai conseguir inserir Berserker neste vídeo? Vamos ver. Em uma madrugada. E eu comecei às 11 da noite e eu fui acabar lá pra 7 da manhã. Sem pausa. Vi todos. E enquanto eu tava assistindo, eu ficava me questionando sobre o porquê disso. Por que que eu tava tão preso assim? Já que eu nem sequ... É porque LOL, velho, é pior do que droga, né? Tu caiu ali, já era. Tá fudido. Pra sair é uma merda. E depois tu sempre tem recaído. Tu sabe que é ruim, tu vai lá, joga de novo e tu vê que é ruim, né? Arkane é a mesma merda. Porque LOL. Que é uma das que a Arkane aborda, né? Uma das. E é exatamente por isso que esse vídeo existe. Então, vamos começar explicando sobre a história. Que relaxa, eu não vou dar muito spoilers aqui. Ah, tranquilo. Aqui, tá bom? Pode ficar de boa, assiste esse vídeo sem medo. Arkane, pra quem não sabe, vem de um jogo chamado League of Legends. Ah, sim. Ou LOL. E cada personagem lá tem uma história que se relaciona com o mundo do game. Logo, Arkane se deriva desse jogo. Ou seja, Arkane é adaptação de jogo. Logo, é ruim, né? Qualquer adaptação de jogo é ruim. Não importa qual o jogo seja, não importa se o anime é bom. No fim, vai ser ruim. Mas o mais legal disso é que a Arkane não precisa do LOL pra se manter. Você não precisa saber nada do jogo pra assistir essa série. Isso é verdade. A história dos personagens é muito bem construída e desenvolvida aqui. Não tem praticamente nenhum furo em Arkane. Tudo. Tudo se encaixa perfeitamente. Pra quem joga LOL, vai amar assistir mais ainda. Porque tu tá familiarizado com os campeões do game. E ver eles conversando e vivendo a própria vida. Faz tu pensar. Ah, a Vi realmente falaria algo assim no LOL. É uma série que tá no tom certo, né? Isso é importante. Coisa que o Tchansomel não fez, infelizmente. Sem contar que a Arkane desenvolve muito bem umas temáticas mais sensíveis. Como o relacionamento gay, o empoderamento feminino. Mas eles fazem isso sem ficar algo chato. Forçado, sabe? Óbvio, né? Não é como se os caras tiverem... Não é lacração, né? Não é lacração gratuita, né? Tá lá e funciona, né? Pô. Se fosse lacração gratuita, não ia dar, né? Piscine. Eu concordo com você. Tivesse fazendo aquilo por... Logo é sem, né? ...obrigação, por querer ser aceito por essas comunidades. E é exatamente isso que faz tudo ficar mais crível. Porque eles normalizam esses conceitos, que é do jeito que deveria ser aqui no mundo real também. Fato. Aí o meu mano piscine ablou, tá? Quando ele erra, a gente critica. Mas quando ele acerta, nós temos que aplaudi-lo, tá? Agora sim, o piscine lançou uma pio correta. Tipo, o relacionamento... Uma pio, inclusive, bem honrada, eu diria, né? Um comentário corajoso. O relacionamento da Caitlyn com a Vi é um pouco acelerado? Dependendo do ponto de vista, você pode até dizer que sim. Mas ainda assim, ele é orgânico. É real demais. Você olha aquilo e você sente a... Real não é, né? Porque é uma animação. São personagens que não existem. Então não é real piscine. Mas orgânico... Apaixonado junto. Porque é uma relação de amor muito verdadeira e bonita de se ver. E, de novo, sem entrar em nenhum tipo de critério questionando a sexualidade delas. Porque não precisa disso. Mas, mano... Elas nem namoram na série. Tipo, tem toda uma tensão entre elas. Uma tensão sexual e etc. Mas elas não chegam a namorar de fato. Ou eu vi a série errada? Eu vi a série errada? Isso é normal, tá ligado? E outra parada que a história de Arkane faz muito bem... Tipo, sim, tem uma insinuação que elas se gostam e tal. Mas elas não namoram de fato na série. Na minha cabeça elas namoram. Mas na série não. Se chama dualidade. Quase todo personagem aqui tem uma contraparte oposta. A Caitlyn é a ordem. A Jinx é o caos. O Victor é a recompensa pelo esforço. E o Jace é um foco mais político incisivo. Essa dualidade se estende muito mais. Calma. O quê? A Caitlyn é a ordem. A Jinx é o caos. O Victor é a recompensa pelo esforço. E o Jace é um foco mais político incisivo. Tá. É o que eu quero entender. Como que a recompensa pelo esforço é o oposto da política incisiva. Desculpa. Talvez eu seja burro. Eu quero entender essa dualidade. Essa dualidade se estende... Meritocracia, né? Ah, entendi. Muito mais. Existe, né? Já que o próprio lugar que a série se passa é o oposto um do outro. Piltover é a cidade do progresso, da evolução. E Zaun é apenas as sombras oprimidas por todo aquele brilho. Um seria meritocracia. O outro, a sorte. QI. O que tem a ver sorte com QI? Desculpa. Mas mesmo que essa diferença exista... É. Eu acho que seria isso, né? O Victor representa o mérito e o Jace o privilégio. Sim, seria mais fácil, né? Só pressão por parte... Quem indica... Ah, entendi. Tu resumiu o QI em quem indica. Se pá, né? Seja um fato, a série sempre tá colocando um opressor na pele do oprimido. Tal como o Paulo Freire faria, né? Lembrando essa visão deturpada que eles cresceram ouvindo em Zaun. Tipo, ah, Zaun é ruim. Zaun é um lugar podre. E falar pra vocês, moçada, a gente como... É, Zaun deve feder, né, Piscina? Lá rola uns bagulho tóxico, né? Então deve ser podre, né? Mas assim, o pessoal lá é simpático. O brasileiro consegue sentir muito dessas temáticas na pele, na vida real, tá ligado? Eu, por exemplo, eu moro num lugar simples, eu nunca tive as melhores roupas e muito menos a melhor educação. E eu já fui discriminado várias vezes, dependendo dos lugares que eu fosse. Ah, velho, eu nunca mais vou conseguir zoar o Piscina agora. Fiquei triste. Nunca mais vou conseguir zoar o Piscina agora, velho. E agora? Ele se humanizou diante de mim. Agora eu nunca mais vou conseguir zoar ele. Caralho. Nunca mais vou ver o Piscina em live. E é muito legal você poder se identificar com as temáticas da série e ver os dois lados da moeda. Já que no mundo real isso é bem mais difícil de se fazer. É, o Piscina é a reencarnação da Juliette, né? Ele sofreu mais que ela, inclusive. Ele sofreu mais que ela. E digo mais, tá? A verdade, Piscina, é que você nunca esteve sozinho. E isso que ele tá dizendo não sou eu. São os seus 24 milhões de seguidores em todas as redes sociais. Piscina, você é um fenômeno. No palco maltado pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar, Piscina. Nós te amamos. Gabriel Perecine. E ainda assim, é tudo muito crível. Você consegue acreditar naquele mundo porque você não se sente forçado a sentir aquela sensação. Porque você vê que as pessoas sofrem de um jeito tão realista quanto a nossa realidade. E isso é muito difícil de se alcançar. Mas, voltando pra Arquene, e fechando esse tópico da história, antes que eu dê algum... Piscina é um protagonista de show, né? Isso que é foda. O Piscina é muito grande aqui? Vamos falar de uma das paradas mais maravilhosas dessa série. Que é a arte. Pra quem não entendeu porque eu tô de boné, é porque a roleta fez... Me obrigou, quer dizer, né? A roleta das lives me obrigou a usar a boné durante essa live, tá? Se você não sabe o que eu tô falando, em algum momento vai sair um corte nesse canal. Sobre a roleta, aí você vai entender. Meu Deus, como eu amo a arte de Arquene. E dava pra fazer um vídeo inteiro só... Eu não entendo de arte, gente. E nem de animação, tá? Eu não sou nenhum especialista em animação. Só falou dela, sinceramente. Mas, vamos lá. Tem uma coisa muito maneira na arte da obra que... Puxa pra gente. Explica isso aí. Que é a inspiração. Sim. Quando você vê Rick e Morty, e você tem aquela sensação de... Ah, essa animação aí até que me lembra o Simpsons. Ou você vê algum outro filme ou animação que são de estúdios completamente diferentes, mas ainda assim, eles parecem similares. Ele vai puxar um aranha verso? Então... Se for, eu aceito. E isso se chama inspiração. Entendi. Ele tá explicando pra gente o conceito de inspiração, né? É absurdamente comum no mundo artístico, obras se inspirarem em outras pra conseguir criar algo novo. E com Arkane, isso não foi diferente. Mas Arkane se inspirou em algo que eu nunca ia parar pra pensar. Arkane se inspira em quadros renascentistas. Tá. Tá bom. Antes de julgar, vamos entender a pio dele. E outros do mesmo gênero. Que, resumindo, é esse estilo de pintura que vocês estão vendo aí. O estilo das iluminações, cenários... Quadros renascentistas e outros do mesmo gênero. O gênero, sei lá. Se a fotografia de Arkane daria pra fazer um quadro com quase todo o frame. Enquanto eu assistia, eu não conseguia parar de pensar em pinturas, porque essa é a vibe que passa. Assim, né? Porque a inspiração real é de arte deco e arte nouveau, né? Então... Ele puxar aqui uma arte renascentista e me pegou desprevenido. Mas, vamos entender o porquê. Tá. O rosto dos personagens tem essas texturas que parecem que passaram uma pincelada ali e não suavizaram ela. Isso fica bem mais óbvio quando a gente olha essa parte aqui dos olhos. Todos os personagens têm essa divisão de tom. Cara, é a tal da olheira, né? O pessoal não dorme muito bem. Que é algo que ajuda a acentuar as formas do rosto. Pra quem não entende de desenho, eu vou... Olha só. Ele vai dar aula pra gente, hein? De graça. Se a gente pudesse simplificar o rosto em polígonos, seria algo mais ou menos assim. Sim, puxou uma animação 3D pra gente agora, né? Notem que a luz afeta cada parte de uma maneira diferente, dando um tom pra cada pedaço. E Arkane usa disso pra criar mais profundidade e, como eu disse... É que meio que Arkane é 3D, né? Mas tudo bem. Acentuar. De fato, é feito de polígonos os modelos. Mas assim, vamos lá. As formas do rosto. Deixando os personagens bem característicos e dando esse tom artístico de pintura antiga. Mas não é só isso. Optar por esse estilo também faz com que seja mais fácil criar personagens com personalidade. Sim. Já que eles podem exagerar nas suas formas. Vamos pegar a Powder de exemplo. Olhem ela quando ela era... É porque não é um estilo realista, né? Por não ser um estilo realista, meio que tem essa liberdade. ...da criança. Se fosse pra definir ela em uma forma, seria num círculo. Notem como o rosto dela é bem redondinho e... É, mas isso aí é caracter design, não tem nada a ver com a arte em si. E todo o seu design é mais puxado pra esse círculo. O que passa uma ideia de segurança, bondade, inocência. Mas quando a Powder vira Jinx, notem como... Vira um triângulo. Todos esses círculos vão embora e agora tem muito mais triângulos. O que demonstra essa nova fase. Tá, mas eu quero entender o que isso tem a ver com... Em relação à arte única de Arkane. Porque assim, esses conceitos que ele tá puxando, que são conceitos corretos, é de carácter design. Não tem nada a ver com a arte única de Arkane, tá ligado? Tô tentando entender esse estelionato aqui. Velocidade, força. E o nome disso no character design é linguagem de formas. Fala da Pixar. Assim, eu só tô arranhando a superfície desses conceitos aqui, é claro. Verdade. Mas isso é pra mostrar pra vocês o porquê de vocês sentiram o que sentiram enquanto viu a obra. E o design dos personagens, sem dúvida, ajudam muito nisso. Porque ô sériezinha pra criar personagem com atitude, hein? Meu Deus. Verdade, mano. Empoderamento feminino, porra. No quesito da arte, eu tenho que falar da música, né? Óbvio. Eu não posso mostrar ela aqui, obviamente. Mas cara, as músicas ajudam muito a acentuar todos os tons dessa obra. Piscina descobrindo... Como o audiovisual funciona, né? Isso é foda. Eu acho importante corrigir ele no ponto do arte renascentista. Porque Arkane tem influências tanto na arte e cores, quanto na arquitetura, em arte decor e arte nouveau. São movimentos modernistas, vindo cerca de 600 anos depois do começo do período renascentista. Sim, eu concordo. Ele praticamente só pegou... Porque lembrou ele uma pintura e na cabeça dele pintura é arte renascentista. Então ele meio que puxa isso, né? Pra agora. Mas se fosse arte renascentista, por exemplo, a Arkane em si teria que ser extremamente realista. Porque a arte renascentista, ela preza pelo realismo ali. Principalmente nas formas dos corpos, que são pintados e tudo mais, né? Porque o relascentismo é uma busca por aquela cultura greco-romana do passado. Principalmente a abertura com Imagine Dragons, cara. Pra quem é fã de Loa há um bom tempo, ficou feliz em ouvir essa parceria deles de novo. Já que a música Warriors foi uma parceria deles lá em 2014. Faz um bom tempo. Mas, sinceramente, a trilha sonora da obra brilha pra valer nas cenas de lutas. Que, meu Deus, como elas são bem animadas. As linhas assimétricas da arquitetura de Arkane são todas inspiradas em arte no voo. Principalmente em Zal. Enquanto em Piltoba, a arquitetura tem uma linha de simetria inspirada em arte de deco. Isso tudo fora os movimentos punk, né? Que já é outro elemento. Sim, Lhama. Exatamente. Sem contar que Zal ser assimétrico e Piltoba ser simétrico também tem toda essa questão, né? De como uma cidade é valorizada, ela é pura e a outra é desvalorizada. Ela é tida como algo podre, né? Pra sociedade, onde tá os excluídos, né? Muito interessante, né? Pra começar, a máscara da animação 3D com 2D tá muito presente. E ela é feita de uma maneira de tirar o fôlego. Todos os efeitos de brilho, fumaças e impactos são animados em 2D. E eles mesclam bem demais, mesmo com os personagens sendo completamente em 3D. É, olha aí, Berserker. Ah, porra! Eu falei que ele ia estar Berserker, cara. Eu já sabia. Precisa como usar 3D e 2D juntos, seu... Bingo, porra. Um anime esquisito. Sem contar que as porradas de Arkane dói, meu amigo. Meu Deus do céu. Eu mesmo tenho que assumir que eu tenho um problema. Quando eu jogo algo e o poder do personagem não parece machucar. É um som meio leve demais, sabe? Me incomoda muito. Até paro de jogar com o personagem dependendo. Mas Arkane não faz isso. Arkane faz tu sentir as porradas junto com a Vi. E não é só isso. Falando dos sons e das músicas, as cenas que mostram o Vander na água me fizeram quase ter que parar de assistir, porque eu tenho hidrofobia. E tirando o contexto dessas cenas de lá... Hidrofobia? O piscine não tomar banho? Caralho, irmão. Que loucura, cara. O cara tem medo de água, velho. Os sons delas me deixam muito desconfortável, o que é um ponto positivo pra série, porque eu geralmente vejo... Pô, até início ele tá errado, velho. Bizarro. Hidrofobia, mané. Olha que loucura. Hidrofobia é um sinônimo pra raiva. Aquela doença do bicho que fica doido e morde, tá ligado? O piscine tem raiva? Vamos se vacinar, piscine. Porra, caralho. Tem que tomar vacina na barriga, mano. Até nisso, velho. Até nisso, velho. O que o piscine tem é talassofobia, tá? Não é hidrofobia, porra. Caralho, mano. O piscine é foda. Umas paradas com oceano e água numa boa, mas aqui me pegou. Eu consegui me sentir na pele do Vander. E pra finalizar, vamos dar uma visão geral do que esperar em Arkane. Vamos. Se você tá procurando uma série rápida, que não tem enrolação e nada que acontece nela é sem sentido, veja Arkane. E se você não gosta de animação ou torce o nada... Fobia de Hidro no Genshin, se pá, né? Isso, pra essa ideia, assista essa série porque ela vai quebrar qualquer estereótipo que tu tiver sobre animação. Que, ah, animação é pra criança, ou seja... E é, né? Sei lá. Essa tua ideia aí vai cair sem dúvida, irmão. Arkane se sustenta muito bem... Tá vendo? Arkane é seinen, porra. Ele acabou de confirmar. ...tem sozinha, então você não precisa ter jogado o LoL. Mas se você jogou, você vai se divertir ainda mais. Porque tem várias referências de skins e temáticas a outros campeões na série. E se você tem um olho afiado, você vai notar elas sem dúvida. O que é um plus muito maneiro, já que não é obrigação dos caras fazerem isso. Arkane, acima de tudo, revolucionou o mundo. Arkane, acima de tudo. Piscina, acima de tudo. ...das animações, eu diria. Porque com esse novo nível de qualidade, vocês podem esperar ver muitas outras obras tentando superar isso. O que é uma competição bem saudável, já que a gente que tá assistindo, vamos sempre estar recebendo produtos ainda melhor. Os animadores que se foda, né? Mas bem saudável. E se Deus permitir, eles vão fazer uma série das águas de centina nesse estilo. Pelo amor de Deus, eu só quero ver uns pirata maneiros. Pô, pior que seria maneiro mesmo. Mas não é pedir muito. Bom, moçada, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo ou até mesmo aprendido algo aqui. Eu sei... Eu aprendi muito, Piscina. Contigo eu sempre aprendo demais. Porque eu me empolgo um pouco falando de arte, então me desculpa se ficou meio maçante esse meu papo. Ah, relaxa. Seu papo sobre arte tava, ó, fininho. Por hoje é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Tá, mas por que que não tem arma de fogo em Arkane, Piscina? Isso não foi... Moçada, tamo junto. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau, né? Fazer o quê? Beijo, Piscina. Adorei teu vídeo. Conhecimento puro.